Ai, Keremilda, que susto! Você trouxe ajudante? Patroa, é o meu esposo que veio me ajudar, porque eu tenho que sair mais cedo hoje, olha. Mas a vizinha não tá me deixando em paz hoje, ela quer falar com a senhora. Quando a senhora saiu, a senhora deixou o cachorro escapar, ele entrou na casa dela e colmeu a carne que ela tinha acabado de colocar na mesa. Olha a gracinha, ele veio tanto satisfeito. E a gracinha é cheia de piso, e agora ela quer que a senhora pague outra carne pra ela. Ela tá aí? Ela tá aí. Você acha que eu vou pagar? Quem que mandou ela deixar o portão aberto pra que o meu cachorro entrar lá? Eu não tenho culpa. Ah, que que é isso? Patrô, a senhora não paga nem os conformes que tem que pagar, nem imagina a carne da vizinha. Se ela vai pagar, hein? Vai lá falar pra ela que eu não vou pagar nada. Tá bom. Ó, volta aqui. Ó, vai lá e fala pra ela que eu não tenho culpa, que ela não mandou ela deixar a casa dela aberta, que eu não tenho culpa, que eu não vou pagar. Tá escutando? Eu vou falar isso pra ela, mas ó, não sei não, viu? Vai lá, vai, Cremilda. Alguns momentos depois... A patroa, isso vai dar pão pra manga. A vizinha tá fazendo escândalo e falando que vai pras pequenas causas. Meu Deus! Olha! Tá gente olhando... Olhando tudo aí pra frente na sua casa. Ai! E, Cremilda, você dá risada, Cremilda. A senhora quer que eu vá pro quê? Tem mais é que rir mesmo. Uma palhaçada dessa? Estava só a comprar um quilo de bife e dar pra mulher? E por que você não paga, sua ignorante? Tchau, tchau.